Fiquei bastante impressionado, cara. O Rafinha tá... Ele tá com o inglês muito bom, né? É mesmo? Acho que é melhor que o português ele fala, né? E tá muito seguro, né? No palco, fazendo show. Então tá bem legal de ver. E você, como foi, cara? Você já tinha feito aqui nos esquemas, né? Escola de inglês, não tinha umas apresentações? Eu vou te falar, eu fui muito bem por conta de que o stand-up, diferente de um speech, né? Ou um discurso. Por exemplo, se você... Uma apresentação numa empresa, vai. É, se você trabalha numa empresa, vai representar, sei lá, a sua empresa fora do país e você fala o inglês capenga, é uma bosta, né? O pessoal fala, puta, mandaram um cara meio nada a ver. Meio que obrigação você falar... Agora, na comédia, isso não atrapalha porque quando o cara fala errado, às vezes é engraçado. Sotaque. Às vezes faz parte da sua persona em inglês, né? Você é um cara meio que não fala direito. Na comédia, mesmo o cara que fala português errado é engraçado aqui no Brasil. Então isso não me atrapalhou muito. Mas é importante você dominar cada vez mais a língua, principalmente por conta do improviso, né? É a interação, né? Com a plateia. Você fez isso ou nem riscou? Não dá, cara. A hora que eu fiz, eu tomei no cu. Sério? Fiz um show no Canadá, o garçom ligou o liquidificador, eu não sabia falar. O que? Como? Desliga o... É, é blender a frase, só que eu não sabia. Liquidificator. Eu falei. Turn off the liquidificator. E aí, os brasileiros começaram a cagar de rir, só que tinha pouco brasileiro e o cara continuou com o liquidificador ligado. É blender, cara. Fiquei me fodendo. Puta, velho. Um dia eu mandei, what's the pergunt? What's the... Sorry, what's the pergunt? Aí é... Aí o Nível Joel... Esse foi Nível Joel Santana. Nível Joel Santana, né? Front behind, front left. E tem umas palavras... Você traduziu suas piadas simplesmente ou criou coisa nova? Eu criei coisa nova, eu tenho um texto em inglês e eu tenho algumas piadas traduzidas. Mas tem que prestar bastante atenção, por exemplo. O meu primeiro show em inglês, ele foi num lugar chamado The Top Secret Comedy Club. Onde? Fica em Londres. Porra! E lá eles têm uma... É muito legal aquele Comedy Club, porque eles têm uma filosofia que nunca tem elenco divulgado. Nunca. Vai lá e é surpresa. E sempre tá lotado. Caralho, os caras vão pela casa, então. E aí o cara... Esses caras que me descolam esses shows, né? Eu peço uma coisa, os caras sempre conseguem a mais. Só que não me avisam. Me avisaram em cima da hora. Então aquele foi o meu... Acho que o meu primeiro show em inglês. Tava gravando. E eu falei, cara, eu tenho cinco minutos. Aí quando eu cheguei no dia, o cara falou, ó... Você tem 15 minutos. Porra! Aí eu falei, mano, então fudeu. Aí já fui pro hotel, escrevi, parará, parará. O que deu. Aí fui traduzir a piada do Pensei, né? Segurança. Aí no meio da piada, cara, eu fiz uma palavra errada, assim. Que eu queria falar, não sei o quê. O cara piscou pra minha mina, que é Blink, né? Aí eu sem querer usei o Wink. Que é? O Wink, que é bater uma punheta. Eu acho que é uma diferença. Porra! Né? Aí os caras começaram a rir. Criou certas confusões. Os caras começaram a rir, eu não entendi. Na tradução da frase era, o cara bateu uma punheta pra minha mulher. Eu ia falar Blink, aí eu falei Wink. O cara bateu uma punheta pra minha mulher. Em vez de o cara piscou pra minha mulher. Tava com a minha mina no bar, aí o cara bateu uma punheta pra ela. Os caras começaram... Falei naturalmente, assim. Os caras começaram a rir. Falaram, mano, o Brasil é uma puta suruba, né, cara? Que, mano, lá os caras... Os caras rindo na hora errada, né? Tocam uma punheta do nada, né? E... Aí me riram na preparação. Me atrapalhei inteiro. Eu falei, caralho, o que aconteceu? A hora do pensei, ninguém riu. Eu falei, I thought. Aí ninguém... Já estavam rindo pra caralho disso. Mas foi legal o show. Só que aí no final eu perguntei. O cara me explicou. Falou, ó, tem Wink, Blink, não sei o quê. Aí eu falei, caralho. Então, é um estudo constante, assim. Mas tô fazendo bem legal. Tô fazendo com o Daniel Bonatti. Tô legal. Que é um cara... Ele tá ajudando o Meireles também. Tá ajudando a maior galera. E é legal porque ele treina específico você pelo WhatsApp. Tô fazendo mecha pro cara. Mas é porque... Eu vou falar com ele, cara. É bom pra caralho. Eu conheço. E eu não faço de graça, não. Eu pago. É? Mas é... Mas ele treina específico, você fala assim. Você fala da sua necessidade. Sua necessidade. Às vezes eu só troco ideia com o cara. E você vai aprendendo palavras novas e tal. Montando seu texto novo e tal. Você tá com quanto tempo agora em inglês, mais ou menos? Então, o que que acontece? Outro dia, eu fazia o mesmo esquema, né? Fui pra Boston fazer show com o meu amigo Bruno, é produtor lá. Eu falei, Bruno, não. Quero fazer 15 minutos. Eu só tenho brasileiro pra caralho. Tem. Eu falei, quero fazer 15 minutos em Boston. No Lafter Lounge. Não, Lafter Lounge. No LaFactory de Boston. Ah, é? Não conheço. Tem um LaFactory lá. E aí, ele falou, beleza. Vou arrumar pra você e tal, não sei o quê. Mesma coisa. Cheguei lá. E aí, Brunão, vai rolar aquele show? 15 minutos? Ele falou, vai. Só que não é 15. Isso é headliner. É 40. Porra! E tudo em inglês. Não podia fazer metade português. Nada, velho. Aí, eu fui lá. Estudei pra caralho. Não sei o quê. Já tinha feito, né? Num esquema... Por sorte, eu tinha feito um esquema aqui no Brasil com uma escola de inglês, que eu fiz uma proposta, cobrei super barato numa escola e falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um show em inglês de uma hora pra vocês. Obviamente, vai ter muita coisa errada. E aí, no final do show, os alunos me corrigem. Aí, eu fiz isso. E aí, eu tinha isso, entendeu? Aí, eu meio que dei uma reestudada e fiz e foi legal pra caralho, velho. Consegui fazer 40 minutos. Só que teve um dia que eu tomei no meu rabo, que eu peguei confiança e resolvi aceitar um corporativo em inglês. Aí, meu... E aí, eu me vou falar só, gente.